E aí pessoal, tudo bem? Você confere na edição desta terça-feira no Diário Popular que o estacionamento rotativo de Pelotas aumentará a área de cobertura. Zona Azul vai funcionar na Osório e Deodoro, entre Bento e Cassiano. Moradores do 5º distrito protestam pela falta de médicos na UBS Cordeiro de Farias. A falta de profissionais é um problema que se arrasta há cerca de três meses. Ao todo, nove médicos desfacam a rede básica de Pelotas e em três desses locais a população não tem outro profissional a quem recorrer. Sanep inicia a troca de 850 containers de lixo orgânico. A operação é realizada durante a madrugada para evitar transtornos. Brasil é confirmado na Copa do Brasil. Através do ranking da CBF, Chavante está confirmado na competição para 2020. 29º colocado, o Brunegro caiu no pote C e enfrenta os adversários do pote G. Fim da novela, Pelotas vai disputar a Série D. Campeão da Copa Silverado, Lobo ainda não havia anunciado qual competição nacional disputará em 2020. Depois de muito mistério, o Pelotas confirmou a participação no Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª Divisão Nacional. Esses foram os destaques do Diário Popular. Fique ligado também no nosso site e nas nossas redes sociais. Até amanhã. Tchau!